Música Os nossos convidados, por favor, podem se acomodar nas cadeiras Chegando neste momento, o prefeito Marquinhos Já se acomodando junto às autoridades Ao lado do governador Reinaldo Zambuja Senhoras e senhores, estão presentes neste ato O governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja O secretário de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rindel O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Flávio César O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda Agradecemos também a participação dos senhores parlamentares presentes neste ato Deputado federal por Mato Grosso do Sul, doutor Luiz Ovando E a senhora deputada federal, Lia Cavassa Senhor prefeito municipal de Campo Grande, Marquinhos Trat Os deputados estaduais, Herculano Borges, aqui neste ato Representando a Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso do Sul A senhora deputada e líder do governo na Assembleia Maracazeiro Deputado professor Rinaldo Deputado Renato Câmara Deputado Lucas de Lima Deputado Gerson Plata Deputado Londres Machado Deputado Amarildo Cruz O magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Professor doutor Marcel Augusto dos Santos Turim O secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula O secretário de Estado de Cidadania e Cultura, João César Mato Grosso A secretária de Estado de Direitos Humanos Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre A secretária de Estado de Administração e Desbordopratização, Ana Carmina Nates A senhora procuradora-geral do estado de Mato Grosso do Sul, doutora Fabiola Marquette Raim O secretário-adjunto de Estado de Infraestrutura, Pedro Amei Caravinha O secretário-adjunto da SEDASH, Adriano Chadidi A secretária-adjunta de Estado de Saúde, doutora Cristine Cavalheiro Maimoni Gonçalves A subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, Elmanantes de Matos A subsecretária de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, Ana José Alves O subsecretário de Assuntos Comunitários, José Arantes de Souza O subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude, Ana Odara Araújo Leal A senhora defensora pública-geral do estado de Mato Grosso do Sul, doutora Patrícia Rosolino O diretor-presidente da MSCAS, Rui Pires dos Santos O diretor-presidente do Detranho Rodel Espírito da Trindade Jovem O diretor-presidente da AGPAN, Carlos Alberto de Assis O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Hugo de Janleite A subsecretária de Políticas para as Mulheres, Luciana Zambuja Roca O diretor-presidente da Escola de Governo, Angelo Motti O magnífico reitor da Universidade Estatual de Mato Grosso do Sul O professor doutor Marcelo, doutor Laércio Alves de Carvalho O presidente da Somaçu, Waldir Júnior O presidente da Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande, Cláudio Serra Filho Aqui representando todos os secretários municipais de esportes Agradecemos também a participação do vice-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Radames Natal Destacamos ainda a presença dos prefeitos de Mato Grosso do Sul Que prestigiam essa cerimônia Prefeito Municipal de Alcinópolis, Dalmin Crisóstomo Prefeito Municipal de Anopai, doutor Bandeira Vice-Prefeito Municipal de Anastácio, Hércio Valério Prefeito Municipal de Anaurilândia, Dinho Tacazono O Prefeito Municipal de Antônio João Marcelo Pé Prefeito Municipal de Aquidauana, Odilon Ribeiro Prefeito Municipal de Bataguaçu, Akirotsubo Prefeito Municipal de Bela Vista, Rinaldo Pite Prefeito Municipal de Carapó, André Nézio Prefeito Municipal de Carapu, Manuel Neri Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, João Carlos Krug A Prefeito Municipal de Corguinho, Marcela Ribeiro Lopes O Prefeito Municipal de Coronel, Sabucáia, Rude Pé de Souto Prefeito Municipal de Teodápolis, Valdir Sartu Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Bonitinho, Japão Prefeito Municipal de Fátima do Sul, Ilda Machado Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna, Jair Escapino Prefeito Municipal de Guatemi, Doutor Mítio Prefeito Municipal de Inocência, Domingo da Cofate Prefeito Municipal de Itaporã, Angus Mato Prefeito Municipal de Itaquiraí, Tales Tomazé Prefeito Municipal de Japorã, Paulão Franjote Prefeito Municipal de Jaraguari, Edson Rodrigues Mameira Prefeito Municipal de Jaterir, Alto Jorge Bente Vice-Prefeito Municipal de Juti, Isabel Cristina Arbel Prefeito Municipal de Maracajú, Marcos Calderã Prefeito Municipal de Miranda, Fábio Santos Florensa Prefeito Municipal de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho Prefeito Municipal de Naviraí, Aizamatos Prefeito Municipal de Milac, Valdir Júnior Já citado o presidente da Soma Sul Agradecemos ainda o Prefeito Municipal de Nova Alvorada do Sul José Paulo Palmeari O Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Sul Aldenia Barbosa do Nascimento, Cuga Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Aizio Andrade Prefeito Municipal de Pedro Gomes, William Luiz Fontoura Prefeito Municipal de Rios do Rio Pato, João Alfredo Daniesi Prefeito Municipal de Rio Negro, Buda do Bahia Prefeito Municipal de Rochido, Juminho Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Jefferson Tomazoni Prefeito Municipal de Sete Quedas, Chico Piroque Prefeito Municipal de Cidrolândia, Vanda Cristina Camilo Prefeito Municipal de Sonora, Renato Ramos da Silva Prefeito Municipal de Itacoa do Sul, Clóvis José do Nascimento Prefeito Municipal de Terenos, Henrique Vampura Budic E também agradecemos aqui a presença do Prefeito Municipal de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro Também está presente neste ato e agradecemos em tempo a participação do Sr. Prefeito Municipal de Caracol, Oneco Macriosa Também agradecemos em tempo a participação de todos os vereadores, secretários municipais que prestigiam esta cerimônia de todos os municípios presentes neste ato Senhoras e senhores, o governador Reinaldo Zambuja lança nesta tarde o programa MS Mais Esporte o maior investimento da história de Mato Grosso do Sul no setor de esporte do Estado com investimentos de 120 milhões de reais o governo do Estado, por meio da Fundo Esporte, anuncia a ampliação do Bolsa Atleta Técnico autoriza obras de infraestrutura esportiva, editais de fomento e implantação de arenas de grama sintética nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul Para falar mais sobre o MS Mais Esporte, convidamos neste instante ao palco o diretor-presidente da Fundo Esporte, Marcelo Ferreira Miranda Muito boa tarde a todos e a todas uma saudação de muito especial o governador Reinaldo Zambuja secretário Eduardo Vídeo da qual eu tenho a honra de fazer parte do governo desde 2015 saudar em nome do prefeito Marcos Crani e do prefeito Juninho da Soma Sul, todos os prefeitos aqui presentes agradecer pela presença agradecer pela paciência que teve com a Fundo Esporte todos esses anos saudar os presidentes de federação dirigentes de clubes atletas, profissionais de educação física que realmente são os protagonistas do esporte em qualquer lugar que se vá uma saudação muito especial aos deputados estaduais foram grandes parceiros do governo do estado nos momentos difíceis, nas decisões difíceis e que possibilitou esse momento de equilíbrio fiscal para que haja investimento em diversas áreas no Mato Grosso do Sul queria saudar os deputados federais e doutor Luiz Ovando agradeço muito agradeço muito especial ao Beto Pereira também deputado Luiz Ovando destinou mais de 2 milhões de reais para reformas em espaços esportivos compra de material Beto Pereira também então queria em nome dos dois agradecer toda a bancada pelo empenho que tem de trazer recursos para o Mato Grosso do Sul gostaria de saudar toda a equipe de governo aqui presente os secretários os diretores de fundação e me recordo a governador em 2015 quando o senhor me convidou para depar no governo eu sem dúvida alguma foi o maior desafio na minha vida profissional eu me recordo da nossa primeira conversa e o senhor me convidou e traçou algumas algumas exigências da atuação primeiro democratizar o acesso ao esporte o senhor me colocou sobre a necessidade de a gente montar programas de iniciação esportiva principalmente nas zonas de maior vulnerabilidade social me pediu para montar uma equipe técnica nesse ponto eu queria fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe da funda esporte profissionais competentes compromissados que lutam para fazer o melhor seja com o recurso que tiver o senhor me pediu rigor na aplicação dos seguros públicos e uma questão que eu acho muito bacana governador que o senhor me pediu e em vários momentos secretários o senhor falou a questão da transversalidade eu acho que não tem nada mais transversal do que esporte e a gente conseguiu e nesse ponto eu queria fazer um agradecimento muito especial a nossa equipe de governo que estão presentes aqui em prexizendo esse evento que ajudaram a construir esse momento secretaria de educação professora Cecília Edio secretaria de administração doutora Ana Carolina tanto a gente incomoda lá e vem a pressa secretaria de saúde doutora Cristine está aqui presente nos ajudou a estabelecer critérios extremamente vívidos e seguros para que nós fossem o primeiro estado a retomar as atividades esportivas muito obrigado muita gratidão PROCON Marcelo Salomão DETRAN tem sido um grande parceiro apoiando nossos eventos secretaria de fazenda SGI nós somos o estado mais informatizado em termos de inscrição nos jogos de informação SEJUSP MSG SaneSul SEINFRA Eduardo muito obrigado o período que você teve à frente da CEMOTO nos possibilitou organizar o futebol esporte e agora nos possibilita essa guinada da infraestrutura esportiva do Mato Grosso a CEMOTO ACEDACH hoje a gente fala do pacote de investimentos de mais de 120 milhões mas eu queria destacar que nesses espaços de sete anos muita coisa foi construída as alterações que fizemos no desporto escolar as grandes transformações desde o primeiro ano de governo nós temos dignidade para os nossos atletas e técnicos ninguém ninguém ficou em possibilidade de alojamento banheiro adaptado sempre foi em hotéis dando dignidade aos nossos profissionais e aos nossos atletas investimos muito no Paracet Sport da Coboy que é o que é o que é fizemos investimentos na PAS programa Lazer nas Cidades que atendeu em 79 municípios criamos junto na Cateria de Educação um programa de iniciação exclusiva que hoje é referência do Brasil são mais de 900 programas apoiam as federações apoiando-se intensamente estruturando as federações e respeito ao trabalho desses dirigentes que são guerreiros são pessoas que deixam finais de semana deixam convida com a família para ajudar a construir o esporte do Mato Grosso do Sul enfim fizemos várias ações implantamos o Bolsa Atleta o Bolsa Técnico primeiro estado do Brasil a criar resgatamos o esporte para a melhoridade e nessa pandemia pessoal eu tenho orgulho de dizer que a Fundo Esporte está no valor o tempo todo nós trabalhamos nos protocolos de segurança trabalhamos na qualificação online temos um programa de qualificação hoje que tem profissionais do Brasil inteiro participando e preparamos com autorização do governador do secretário Itálio Ríder esse pacote de investimento um pacote pessoal que vai muito além da questão da infraestrutura eu acho que o carro-chefe sem dúvida alguma é infraestrutura são essas arenas de grama sintética que todos os municípios vão receber é a questão da do da piscina olímpica em parceria com a prefeitura de Campo Grande das pistas de atletismo do Morenão Marcelo Salomão Carlos Alberto tinha duas coisas que incomodavam muito a gente recentemente era a história do Morenão e a história do Palmeiras no tempo ideal e essas duas coisas esse ano vão ser resolvidas sabe as duas coisas reportam do Palmeiras e o Mundial do Palmeiras esse ano e o Salles Deus quiser esse pacote de investimento pessoal ele vai muito além da infraestrutura que realmente é o que não cresce os olhos mas ele tem essa preocupação de reconhecimento desses nossos atletas paralímpicos esses heróis paralímpicos parabéns e é um parabéns ao Poi que vão ser contemplados no abosto o governador certamente vai anunciar aqui vai atende a missão do Edital para clubes e federação possibilitando que capte recursos para compra de material exclusivo pagamento de profissional então é um pacote de investimento que atende o esporte em todas as suas dimensões e eu gostaria de convidar todos para assistir um vídeo institucional pode ser favor senhores e senhores apenas antes do vídeo pedimos a gentileza nós temos dois terrois e temos pessoas à frente do canal profissionais de imprensa pedimos por gentileza que ocupem o espaço de forma que o nosso público da equivocada e das carreiras possa acompanhar todo o vídeo produzido pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul então senhoras e senhores vamos conhecer nesse instante as ações do EBS mais esporte o coração bate mais forte o braço a empia as vezes seguramos o ar outras o choro esporte é emoção superação conquista não apenas um campeonato de uma medalha conquista na vida de cada completa de cada time equipe e família que sonham em chegar no pódio em Mato Grosso do Sul esporte a política pública é essencial por isso desde 2015 o governo do estado e o fundo esporte se dedicam ao desenvolvimento do esporte todo o estado dos cursos de capacitação ao Bolsa Atleta e Bolsa Técnico as ações de incentivo ao esporte são planejadas para beneficiar todas as modalidades e a maior quantidade possível de atletas eu sou a Alexia Nascimento e eu sou beneficiária do Bolsa Atleta tem muitos atletas que se não tivessem essa bolsa teriam que parar o esporte para poder trabalhar para poder arranjar o emprego mas de grande importância esse Bolsa Atleta que o governo nos dá eu sou Yuri eu sou o Bolsa Atleta eu sou o atleta de Altonio o conversar é bem difícil daí minha mãe sempre bancava para mim para eu viajar tipo dava dinheiro para mim eu fazia empréstimo o Bolsa Atleta e ele me ajudou muito para essa competição de longe acho que eu vou dar muito orgulho para o meu estado e essa Bolsa Técnico seria um reconhecimento também para o profissional e por que não vamos sonhar alto em uma atleta indígena escutando as Olimpíadas confio no meu trabalho confio na minha equipe vamos em busca da medalha olímpica infelizmente veio a pandemia que exigiu do mundo uma pausa a parada nos eventos foi mais extensa do que poderíamos imaginar a prioridade nesse momento foi a saúde de todos mas o governo do estado não parou em nenhum momento com o esporte rígidos protocolos de biocidurança foram adotados em alguns eventos como a corrida digital atividades online foram incorporadas no programa de treinamento nas escolas o pagamento do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico foi prorrogado por mais alguns meses evitando prejuízo aos contemplados mas chegou a nossa hora de virar o jogo com a retomada do esporte são mais de 100 milhões de reais em investimentos na manutenção de programas novas entregas lançamentos históricos investimentos que fortalecem as federações os clubes e o crescimento dos nossos atletas é Mato Grosso do Sul mais forte mais competitivo mais de 30% dos atletas e técnicos do estado serão beneficiados com a ampliação dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico pioneiro no país a retomada presencial dos programas esportivos nas escolas irá beneficiar mais de 900 projetos em 67 cidades com mais infraestrutura podemos apoiar todos os nossos sonhos de medalha e avançar ainda mais no atendimento à população serão 117 arenas multibus em todos os municípios com o programa TMS Mão de Bola a construção de centros olímpicos de atletismo em Porto Forão e Chamarão do Sul do complexo de excelência de Maracajú de ginásios em Itaquiraí e Jaraguari além da reforma de espaços esportivos em outros 15 municípios na capital a reforma poderão a instalação de centros de referência para alímpicos além da construção de um novo centro-olímpico de natação no Parque dos Poderes a retomada das atividades esportivas e de lazer contará com estações de ginástica pistas de corrida encargada e ciclovia também se diamante aos grandes eventos esportivos em todo o estado fomentando a nossa economia Três Lagoas São Lumpar Bonito Campo Grande e outras cidades recebem o espírito esportivo das competições desde a Liga do Terral até o brasileiro de Paracabohage é o maior investimento da história de Mato Grosso do Sul no setor são 100 milhões dedicados ao esporte é a retomada de Mato Grosso do Sul é a retomada do esporte é o nosso sonho de conquista com apoio para ir mais longe com o esporte construindo valores governo de Mato Grosso do Sul crescendo juntos com responsabilidade Pessoal, para finalizar eu gostaria que gostaria de pedir a todos uma salva de palmas para os nossos atletas que são realmente supervaloristas governador Marcelo Iunes do prefeito à frente de vocês convidamos também ao palco os deputados estaduais aqui presentes deputado Ecolano Borges de Chapa representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul a deputada a deputada Mara Caseiro o deputado professor Rinaldo deputado Renato Câmara deputado Lucas de Lima deputado Gerson Claro deputado Londres Machado deputado Amarudo Cruz o deputado Evander Vendramini o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul Flávio César o diretor presidente da Funda Esporte Marcelo Ferreira Miranda o deputado Barbosinha o magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul professor doutor Marcelo Toninho o secretário de Estado da Casa Civil Sérgio de Paulo o secretário de Estado de Cidadania e Cultura João César Mato Grosso a secretária de Estado de Direitos Humanos Assistência Social e Trabalho Elisa Cleia Nobre a secretária de Estado de Administração e Desburocratização doutora Ana Carolina Nades a senhora procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul do Sul doutora Fabiola Marquette Sanchez Raim e a senhora defensora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul doutora Patrícia Iras Iras Cosone Pedimos por gentileza para os profissionais de imprensa deixarem esse espaço aberto teremos várias assinaturas e o público sairá nas cadeiras para subir ao palco então pedimos essa compreensão dos profissionais de imprensa deixarem o acesso público senhoras e senhores passamos agora as assinaturas dos programas e projetos do MS mais esporte assinatura do termo de autorização de convênio o Estado de Mato Grosso do Sul autoriza a Fundo Esporte a afirmar termo de convênio com os municípios de Bonito Camapuã Costa Rica Teodápolis Dourados Itaquiraí Charaguari Maracajú Mundo Novo Nova Andradina Rio Negro Rio Verde e Sete Quedas com a finalidade de transferência de recursos financeiros da ordem de 34 39 milhões 524 mil reais de recursos próprios do governo do Estado de Mato Grosso do Sul os quais serão destinados para execução das ações referentes aos projetos de construções e reformas de ginásios pobres do Brasil